Olá pessoal, estamos aqui na FreeFly, uma fundação de resgate de aves aqui nos Estados Unidos em San Diego, no bairro de Delmar. Estamos aqui com a Daniela, a correspondente internacional da revista e agora nós vamos mostrar para vocês um pouco dessa ONG e vamos explicar mais um pouco. Vejam. Temos aqui uma arara azul brasileira e note que essa fundação é aberta para que as crianças tenham contato com as aves. Aquele que não quiser adotar pode vir aqui para visitar. Então você passa um desinfetante na mão e pode ter o contato com todas essas aves. São aves de massas. Pode interagir com ela. E tem as crianças, como vocês podem ver. Já foi dito. Um lugar muito bonito aqui dentro da cidade. Essas aves que vocês veem, elas foram resgatadas de ou pessoas que não fizeram mais, que mudaram para algum apartamento, por algum motivo e estão aqui à disposição para adoção. Então você faz uma ficha ali atrás no balcão e você pode adotar algumas dessas aves. E vejam que são aves raras. Temos aqui uma cacatua galerita, salvo erro. Temos cacatua moluca. Temos ali uma Iacentinos anadorrincos, uma arara azul brasileira e mais uma arara azul, Iacentinos anadorrincos, uma ave de ocorrência do Pantanal brasileiro. Temos programas de reprodução, comendo uma castanha, como vocês podem ver. Também aqui na Haskell, para adoção. Esse é um ecleto macho, também é aqui à disposição. Veja que são todas as aves dóceas. Podem interagir com as pessoas. Aqui também temos uma espécie mais rara. Esse não está para adoção, é um gros coroado. Mais uma cacatua. Pode ver um animal muito dócil para adoção. Oi pessoal, sou a Daniele Gornieri. Estou aqui com a Sara, em São Diego, Del Mar, numa fundação que se chama Full Fly. E a gente está aqui com os pássaros, vou fazer para ela umas perguntas sobre a fundação. Ela vai me responder e eu vou passar para vocês. Então, Sara, eu gostaria de perguntar, quanto tempo vocês estão aqui? Nós estamos em distância há cerca de 30 anos. Nós estamos em não-profit há cerca de 4 anos. Ela falou que eles estão aqui faz 35 anos, e faz 4 anos que eles não recebem dinheiro de ninguém. Então eles próprios se sustentam. E agora eu vou perguntar para ela quantos pássaros, em média, eles recebem por ano. E quantos pássaros vocês recebem por ano? Averagem é de 20 a 25 pássaros anualmente. Ok. Então ela falou que eles recebem 20 a 25 pássaros anualmente. Que é um número razoável. E como eles suportam o santuário? Como eles... Do que eles sobrevivem? E como vocês suportam o santuário? Então, uma combinação de donações de pessoas, adicionamento para o santuário aqui, nós recebemos grants, nós recebemos contribuições de donadores individuais, e... Desculpa. Nós fazemos shows e eventos, e eventos de fãs. Ok. Isso é realmente legal. Então, eles recebem doações de pessoas, eles também fazem eventos e recebem arrecadações, eles recebem doação de comida para pássaros, e é praticamente isso. E... E... What's the procedure for someone that wants to come here and adopt a bird? So, we're pretty strict about that. So, we receive birds from people when they can no longer care for them. And we promise the people that we are going to find them a new forever home. So, we make the people come and visit them at least three or four times. We screen them. We make sure they know exactly what they're getting into. We have them fill out a really thorough application. And we make them completely understand the commitment that it requires, that it's going to live, you know, probably longer than they are. That they have to, you know, put the bird in their will. That their kids are going to have to probably take the bird. You know, we just want to make sure that they completely understand and that it's going to be, you know, probably a lifelong commitment. And it's an important commitment that they have to commit to. Yeah. Então, eu acabei de perguntar pra ela qual o procedimento pra quem quer vir aqui e adotar um pássaro. Ela me falou assim que a pessoa tem que vir aqui três a quatro vezes, conhecer o pássaro, ver se se dá bem, porque eles saíram de uma casa e estão indo pra outra. São pássaros que foram resgatados. Então, eles têm certeza que o dono tá pegando uma ave que vai durar muito tempo, que provavelmente os filhos da pessoa vão conhecer a ave. Eles fazem... A pessoa tem certeza que quer isso, porque eles não querem que o pássaro volte de novo pra cá e tenha que reencontrar outra casa. Então, a gente tem que preencher um formulário. Tem uma pequena taxa de adoção também. E é só isso, é um procedimento que não achei muito burocrático, é simples. Então, Sarah, thank you so much for answering your questions. You're very nice and this is all beautiful. Thank you for your work, it's very nice.